Vem lá, o nome do Senhor! Vamos lá? Como é que você? Ok? Vamos lá, vai lá! Pois é lindo, Senhor! Você tá aqui, amor? Coração! Foi vestido! Foi arrelaçado! Acordado! Para o peito! Procurando a paz Mas eu deixo os dias que te deram Diz-me que o nome do seu poder Toda a cita eu vou te levantar Sou o teu Deus, eu sou o meu Deus Sei que os olhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregar sonhos Sou o meu Deus, eu sou o meu Deus E é tudo o que eu vou te levantar Este momento Amém Amém Aleluia Ouvirá Jesus Nas suas bênçãos sobre a nossa vida, Salvador Senhor Aquele sorriso que você é muito tempo Aquele sorriso que abriu em seu rosto 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 Pela bênção que Cabo Frio está recebendo Em ter você que é a nossa rainha da música evangélica no Brasil E está conosco hoje nos presenteando Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus Mas hoje chega, tem uma homenagem reservada para você Está conosco o Maurício da gravadora Sony Music Quero chamar aqui o Maurício Vamos dar uma salva de palmas para o Maurício Aqui o Maurício, da gravadora Sony Music Maurício, bem-vindo Pastor, muito obrigado, boa noite a todos E a minha presença aqui Além de ficar aqui por cantinho ouvindo essas lindas canções da Chile Como todos vocês Mas é para presenteá-la com o disco de ouro Invento récord ali Em menos de 30 dias Mais de 50 mil novecentos dias E a Chile gosta de ser que é o meu pai E a nossa 12 capoeira da música besta no trabalho E a gente tem uma lindas canções E a gente tem uma lindas canções Então, a gente tem uma lindas canções Olha, gente Com muito carinho eu tenho que agradecer muito a Deus São 35 anos adorando o nome de Jesus E essa porta aqui Que através da Sony Music Fui contratada pelo nosso diretor, o Maurício É uma porta que Deus já vinha falando comigo há muito tempo E aconteceu Isso aqui Não é só para mim É para vocês Em primeiro lugar, o Senhor Jesus Segundo, é para vocês Porque vocês fazem parte Desse ministério aqui Se não fosse Deus em vocês aí Que comprasse o nosso CD Não é verdade? E quem seríamos nós? Mas muito obrigado pelo carinho De Deus No coração de vocês Pela minha vida Pela vida de todos Administradores, oradores de Deus Eu louvo a Deus Muito obrigado por esse presente Que para mim Louvado seja o nome do Senhor Muito obrigado por tudo São maiozinho Deus te abençoe a Deus Vamos lá Obrigado por tudo